Amigos, vamos para mais um Foot Draft. Não tirei o Ronaldo Fenômeno ainda, hein? Queria avisar todos. E olha só, começamos bem, hein? O Ney, Messi, Valverde, Marquês. Bom, vamos pegar aqui o Golt, Messi, sua cartinha especial maravilhosa. Seria interessante se voltasse o Ney, tá? Mais pra frente aí, é claro. E também aparecesse o Mbappé. Daí a gente fazer esse trio do PSG aqui no Draft, seria... Opa, 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 opa. Não vou nem pegar o Henrique, hein? Vou pegar o Ney. Com todo respeito, é claro. Já deixa o like, já deixa o like, eu acho que vai dar coisa boa. Eu acho, né? Ó, outro mais do PSG. Mano, será que a gente vai montar praticamente o time do PSG aqui? Vem o Renato Sanches. Manda. Tá, não mandou o Sanches. Seria, tipo, sonhar demais, né? Mais um cara do PSG seguido. Mas veio bons jogadores, né? Vou pegar, acho que o Jude Belleran aqui, mano. Tem o Jorginho também, tem o Lemar, o Kovacic. Vamos pegar o Belleran aqui. Como eu ia falando, deixa o seu like. Aqui, rapaziada, se vocês não assistiram o episódio do meu jogador lá, do modo carreira, jogador do FIFA 23, assista. Tá bem legal. E eu preciso da opinião de vocês lá. Perguntei umas paradinhas pra vocês, pra gente ajustar melhor a série, deixar mais legal. Então dá uma olhada lá, vai lá participar, porque tá da hora o negócio. Matip Varane, né? Tem que tomar cuidado, mano. Meu controle de Play 5 é aquele defeituoso, tá? Eu tenho outro, que não tá legal também, mas ele tá carregando. Eu tô jogando com o meu... Quem acompanha o canal, tipo, de um tempinho atrás, tá ligado que eu tive problema com esse controle aqui, mano? O analógico dele não tá legal, então já fica a desculpa se eu perder. Já tô dando aquela desculpa aqui, né, mano? Não, mas eu tô falando real agora aqui, ó. Tipo, às vezes eu vou pegar o, por exemplo, Piqué e do nada ele vai pro lado. Pode acontecer isso, espero que não. Não queria pegar o Piqué, mas não tem outra opção não, cara. Só veio o cara ruim, depois a gente tenta tirar o Piqué daqui. Ok, agora foi bom, agora foi bom. Tem o Amsaka, tem o Frimpong aqui, interessante. Tem o Arnold também, cara. Vou pegar o Arnold, vai. Já temos o Bely Hanley, que é inglês, né? E a chance de vir mais cara da primeira é grande. Zinchenko, Johnny... Vou de Johnny. Era pra ter Zinchenko, por causa da posição, viajei. E agora no gol. Tem o Trap aqui. Ó, vou pegar o Trapzão aqui, hein, que a gente faz um link aqui sinistro com o Werner e o Bely Hanley. 86 de classificação, tá alta a classificação, tá? O entrosamento tá mais ou menos, mas tá de boas. O entrosamento nesse FIFA 23 não perde, só ganha, né? Então tô ok. Neto ou Nana? Pô, ou Nana, né? Que a gente não vai tirar o Trapzão de lá, não. Cara, será que vem mais um Icon? Eu rejeitei o Henry pra pegar o Ney, né? Cês viram aí, pô. Vou pegar o Rossier. Mas eu queria mais um Iconzinho, cara. O Ronaldo ainda tô sonhando com ele, né? Pelo jeito tá difícil tirar o homem, cara. Pelo amor de Deus, hein? Ó, pegar o Alexandre e botar ele aqui. Pronto. Alexandre ganha um ponto de entrosamento por causa dos Brazucas ali, eu acho. Poxa, Schweinsteiger, mano. Olha o Icon me aparece. Tem o Cross, tem o Ginolá também. Mano, vou pegar o Ginolá. O Ginolá era o God do outro FIFA, né? Aquele Ginolá mutante. Eu não testei nesse FIFA ainda, eu não lembro se eu testei. Às vezes já, mas também minha cabeça não funciona bem não, cara. Pô, só meio campo aqui, vou pegar o Baku. Então provavelmente não vem mais Icon nesse draft aqui. Porque apareceu o Henry, eu não peguei. Apareceu o Schweinsteiger, eu também não peguei. E dá-lhe ponta, né? É o draft e os ponta. Tem um milhão de ponta aqui. Opa, mais um. Mais um, agora o Anthony, mas tem um volantezão brabo. Deixa eu pegar aqui pra ver se... Oxi, vai melhorar aqui o meio entrosamento. Essa é a parada, né? Deixa ele ali. Cucurela, interessante. O Cucurela aqui também, cara. Opa, Nuno Mendes. Toma, jogador do PSG. Olha só, rapaziada. Só falta o Tartaruga Ninja. Dá-lhe ponta. Quando não vem Tartaruga Ninja, dá-lhe ponta. Vai, Tartaruga Ninja. Tartaruga Ninja. Aparece pra nada. Nada de Tartaruga Ninja aqui, rapaziada. Pegar o Almiron. Vai, Tartaruga Ninja. Manda. Também não, também não. Sinisterra. Pra fechar agora. O cara sonha com Tartaruga Ninja, acorda com William José. Eu vou escolher ele. Olha, eu confesso que eu gostei do time, tá? Confesso que eu gostei do time. Ih, tô pensando em fazer uma loucurinha aqui. Deixa eu ver se ginolar aqui o negócio. Ele joga como atacante também. Talvez botar no lugar do Werner, hein? E fazer esse trio maravilhoso no ataque. Olha. Seria bem interessante. Mas bem interessante mesmo. Vamos pegar o treinador agora. De resto, eu gostei do time. Temos Messi e Ney, né? Nada. Nada de ponto. Nada de ponto. Nada de ponto. Nada de ponto. Pegar o Gattuso. Ninguém me ajudou em nada. Então vamos de Gattuso mesmo. No geral, eu gostei do time, tá? Com um destaque pra Messi. Três de entrosamento. Tem o Ginolat. Tem o Neymar. Tem o Arnold. A zaga tá interessante. Não, mas... Tipo assim... Piquet, ele me quebra um pouco. Mas, cara, olhando a reserva aqui, não tem nenhum outro zagueiro interessante. Não tem um zagueiro, né? Na reserva. Então vamos pro jogo assim mesmo. Olha, o cara veio com o Schwanstein mesmo, hein? Ele já vai mexer no time dele. Vamos lá, rapaziada. Oxe, o cara já meteu um drible aqui que eu nem entendi nada. Será que a gente pegou um brabo, mano? Ô, louco. Muno Mendes ali... Ah, não. Pô, a bola voltou pro cara ainda. Ah, não podia errar o passe. Pô, pensava que o uniforme dele ia vir mais que... Claro, né, mano? Poderia. E agora? Quase tomamos. Dois ataques em menos de quatro minutos. A gente quase tomou dois gols já. Aí o Ney sabe o que faz, né? Boa bola. Não, era no... O cara que tava fechando o meio ali. Cara, era no Beller, né? Essa... Ô, piquezão. Boa. Boa, tamo reagindo, tamo reagindo. O cara é brabo, mano. Isso. Ai, Varane. Tomamos. Nossa, quase. Zaga tá querendo entregar o ouro, hein? Vamos ver que ele vai aprontar. Ah, que... Nossa. Meu Deus. Que show de horror foi isso. A bola tá com o cara ainda. Tô falando, tá com o ímã nessa bola. Meu, goleiro. Salva aí. Cara, que início tenebroso, rapaziada. Olha o... O que tá acontecendo? Ai, meu Deus do céu. A bola voltou pra ele. Absurdo. Vai, meu goleiro. Acho que a bola é pra fora. Não consigo respirar. Pô, o Messi aqui vai puxar o contra-ataque, não é boa, não. Aí, foi bom. O Sumer é rápido. Aí, pediu pra tomar. Saiu com o goleiro. Pediu pra tomar. Ele deve tá nervoso. Nervoso, mano. Cara, ele massacrou até os 15 minutos. No contra-ataque, eu vou lá e faço o gol. Ah. Sem nem o que falar. O meu goleiro que salvou. Agora, ele mandou tudo pro água abaixo. Que frango, mano. Boa. Ah, pra fora. Acho que ele tá dando uma melhoradinha. Boa bola. Tentei inventar. Fiz besteira. Boa jogada. Bola pro Neymar. Ó o Ney. Cruzamento. Vai Jude Belen rando pra fora. Nosso time melhorou bastante, mano. Paramos de tomar aquela pressão maluca lá. Boa. Jogadaça. Ah, o Messi abaixi. Vai, Messi. Foi no segundo andar pra botar o nosso time na frente. Que espetáculo de jogo. Boa demais. Eles voltam à frente do placar. Pô, pelo amor de Deus, né? Toma gol aqui do... Sai fora. Sai fora. Toma gol assim não, né? Agora dele é uma brincada legal. Ah, tentou lançar, né? Ô, bola. Ai. Cruzou lá. Cabeçou mal. Meu Deus do céu. Ó. O Werner tá jogando bem, tá? Mas vou testar o Ginola na frente. Vamos ver o que rola. Bora lá, hein? No passado, o Ginola. As duas cartinhas neles eram monstras, né? A normal, o Heroes. E a mutante nem se fala. Era 98, era um monstro. O cara fechou bem aqui. Ai, quase que a gente faz um passe bonzinho aqui, mano. Boa jogada. Tá valendo isso aí? Tá valendo. Meu Deus, fiquei olhando com bandeirinha, mano. 3 a 1, Ginola. Já valeu a pena ter botado ele. Já fez o gol. Jogadaça do Ney, né? Deu um passe lindo ali. Acho que foi pro Muno Mendes. Ou antes. Enfim, o Ney mandou bem antes ali. Ah, esse... Ah, não. Piquet. Vamos tomar. Poxa. O pior jeito de tomar gol no FIFA é esse de meio campo, cara. É um absurdo isso aqui, mano. Ele dá um adiantado que os dois zagueiros ficam comendo mosca. Vai, Ney. Vai, vai, pô. Ah, Ney. Tá de sacanagem. Virou caicai ali, pô. O cara tinha dado o carrinho. Ele foi no carrinho do cara. Lanços perigosos. Pô, piquezão. Mano, o Ney tá muito leve. Ele é bom demais no FIFA. Mas ele tá lerdão, pô. Ó, ó. Agora a gente vai tomar. Tudo errado ali atrás. Tudo errado. Pô, a gente tava ganhando 3 a 1, mano. 3 a 1. O Eusébio acho que marcou 3 gols, né? Que tristeza. Faz o gol. Nossa. Monstro. Monstro sagrado. Que isso, mano. Aguentou no corpo. Girou. Meteu uma bomba. 4 a 3. Meu Deus, mano. Quase que o Eusébio meteu um bike e faz o gol. Boa, Ney. Faz o gol, faz o gol. Mata, mata, mata. Acaba esse jogo. Tá maluco. Jogo maluco do caramba. Neymar. Falei que ele tava lerdo. Ele foi lá e fez o gol. Pra confirmar isso aqui. Jogo perigoso, velho. Acabou. Acabou a base do nosso time, que foi o PSG. Deu certo. 5 a 3, mas foi um jogo tenso, hein, cara? Esse Eusébio tava louco pra botar aí, pra quebrar. Quer dizer, ele botou pra quebrar, mas tava louco pra estragar a minha festa. É, rapaziada, que jogo tenso, mano. Um jogo muito tenso, mas deu certo. Vencemos 5 a 3. Espero que vocês tenham curtido aí. Tamo junto e até mais.